O atleta de alterofilismo Daniel Moreira, mais uma vez conquistou um feito maravilhoso para ele e para a cidade de Cubatão, venceu o Campeonato Brasileiro. Na sua categoria, o atleta levantou 178 quilos do supino e agora continua treinando forte para os jogos abertos do interior e para o Campeonato Mundial. Mais um título para a cidade de Cubatão, participei no final de semana que passou agora do Campeonato Brasileiro GPA na cidade de Porto Alegre, consegui trazer o título para a cidade de Cubatão com a marca de 178 quilos no supino, venho me preparando constantemente, próximo evento agora é Jogos Abertos do Interior em São José do Rio Preto, espero que eu consiga trazer novamente mais uma medalha para a cidade de Cubatão e final do ano também, dentro desse Campeonato Brasileiro, eu garanti a vaga do Mundial, que acontecerá na cidade de Itaiaen. Quer dizer, os treinamentos não param, não é? Os treinamentos nunca podem parar na nossa vida, né? Alguns percalços apareceram, né? Foi a questão do machucadinho ali na prótese do equipamento, mas a gente venceu essa questão, é aquela famosa frase, né? O que não te mata te fortalece e aí a gente conseguiu mais uma vez esse título. Eu conheci o esporte através da reabilitação, até então antes do meu acidente, eu fazia só a parte de esporte nível estético, né? E posterior dentro das reabilitações e veio vendo que sem ele a gente não é nada, né? A questão de uma medalha ou a questão de um pódio, isso é apenas um detalhe, o importante é a gente sempre estar se movimentando. Daniel, como atleta, como pessoa, pode deixar o seu legado para quem está começando, para quem quer superar-se? Não há problemas para aquele que tem a força de vencer.